Chega dessa história de que Banco Digital é só para jovens. Está chegando o War Bank, é uma nova forma de cuidar das suas finanças. E de meus pais, a história é fantástica, eles estão na glória já, mas meus pais eram pessoas hiper apaixonadas por Jesus já, até antes de casarem um com o outro, já como jovens, mas super prósperos. A família do lado da minha mãe mexia com madeireiras, eles eram multimilionários, a família do meu pai com agricultura, e aí o preço de terra nos Estados Unidos naquela época subiu às alturas, eles acabaram ficando muito ricos também, então meus pais já estavam envolvidos em negócios, em empresas, meus pais eram muito, muito ricos lá nos Estados Unidos. Aí, mas muito querendo trabalhar... Mas a família dos dois lados serviam já a Jesus ou não? Serviam a Jesus, é, e meu pai muito querendo ser missionário, só que a igreja nossa nos Estados Unidos, da qual nós fazemos parte ainda, porque nós nunca saímos, sempre procuramos manter a unidade, mesmo quando a própria igreja nos perseguia, pelo fato de a gente ser renovado no Espírito Santo, aquela coisa toda. Mas a igreja não tinha visão missionária. E meu pai, por alguma razão, teve essa visão, e a igreja, não, 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 os povos não alcançados, se Deus quiser que eles sejam alcançados, Deus vai fazer isso sem a sua ajuda, sem a minha. É bem a linha... Já sei. É, 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 isso mesmo. Aí, aí... Predestinado, assim, né? Mais ou menos. Se for predestinado, você sabe de algum... Vai cair um meteoro com a mensagem lá. Isso, isso. Aí, o que acontece? Meu pai acabou... Um dia, Deus falou claramente, tem que ir. Aí ele foi com os líderes, porque ele, não, preciso ir com a benção, preciso ir com a benção. E ficou insistindo, até a liderança finalmente falar, tá, você tem nossa plena benção. Só que tem uma coisa, nem espera ser financiado. Meu pai falou, vou lá, vou me auto-financiar. Então, o que meu pai fez? Pegou... Mas já era o Brasil no coração dele. Não, na época, meu pai queria ser missionário, não sabia para onde. Aí ele primeiro pensou em Paquistão. Nossa, queria ser mesmo. É, só que não deu certo em Paquistão, porque ele foi para tentar falar com o consulado lá de Paquistão, nos Estados Unidos, para ser missionário. E, claro, a gente sabe que é um país totalmente fechado, o muçulmano teria que entrar como um profissional liberal, né, e tal. Ele realmente não sabia nem como ser missionário, né? Não, ele não sabia, ele não sabia nada disso. Porque é totalmente fora de cogitação. Você chegando com o consulado paquistanês e falar, olha, quero ser missionário. É louco! Quero pregar o evangelho lá. Não, cara. Você chega e fala, sou enfermeiro, quero ir lá. Isso, isso. Quero ir lá, sou empreendedor. Aí você usar tudo isso para poder... É verdade, inclusive, hoje a gente entende a missiologia e tudo. Meu pai era, igual você falou, totalmente despreparado nesse sentido. Aí abriu porta para o Brasil. Tá, então vamos para o Brasil. E ele pegou o dinheiro, eles fizeram investimentos na Bolsa de Valores, imóveis e tudo, pegaram o dinheiro pensando, vamos plantar café no Brasil. Chegou no Brasil, veio aqui em Campinas, aqui perto em Campinas, tinha uma escola, até hoje existe uma escola para ensinar português para estrangeiros. Ele foi fazer essa escola, pegou aquele dinheiro que ele trouxe, comprou um terreno em Mato Grosso pensando, vou plantar café e me autossustentar. Bem, ele fez, aprendeu bem em falar português, foi para Minas Gerais e começou a plantar igrejas, é lá que eu nasci. Ficou uns aninhos em Campinas, assim, para aprender. É, eu acho que ficou uns dois anos. Aí meus irmãos mais velhos já tinham nascido, eu sou o único que nasci no Brasil, sou caçula de cinco. Então, o que que acontece? Quando, o que que Deus fez uma coisa, que foi bem na época que os Estados Unidos fez assim, se tornou uma superpotência, então os investimentos que meu pai e minha mãe tinham feito nos Estados Unidos... Renderam muito. Foram para as alturas, eles se tornaram multimilionários, da noite para o dia, então... Tem uma história bem parecida com a do senhor, pastor. É, né? E os pais também são... Que bom. Eu faço isso aqui, eu nem recebo. O dinheiro do pai dele na Venezuela diz que explodiu lá. Olha, só que você falou que você nem recebe, então está gravado, não vai lembrar disso. Não dá munição, pastor. Mas aí, o que que acontece? Ele pôde vender o terreno no Mato Grosso e toda a vida foi autossustentado. Inclusive, meus pais nunca... Qualquer doação até que recebiam, seja do Estado do Brasil ou do Brasil, eles investiam na obra. Por quê? Ele tirou do bolso milhões para construir igreja. Meu irmão é plantador de igreja no Japão. Meu pai já investiu tanto no Japão, já investiu tanto aqui no Brasil. Nós compramos uma TV em Santarém. Enfim, ele investiu, investiu do bolso dele, por amor à obra, e sempre eles vivendo uma vida muito simples, muito simples. Muito simples mesmo. A gente vivia, às vezes, em casa bem simples, andava de fusquinha e tal. Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes era assim. E eu lembro, até crescendo, quando eu comecei, já adolescente, que meus irmãos mais velhos falaram que a gente tem muita grana, nossos pais são muito ricos. Eu falei, que nada. Não são, não são. Você nem acreditava. Eu nem acreditava. Aí eu fui com meu pai e minha mãe e falei, é verdade que a gente tem muita grana, muito dinheiro mesmo. Ele com um grampo no chinelo. Um grampo no chinelo. Mas a gente tem mesmo dinheiro, gente. Olha aqui no chinelo. Tem certeza que eu estou secando a roupa atrás da janadeira. Talvez não é esse ponto, mas... Aí meus pais falaram, não, nós temos mesmo. Eu falei, então, por que a gente vive uma vida tão econômica, tão simples? Eles falaram, para a gente poder investir mais na obra, ganhar mais almas para a gente usar. Nossa, eu era apaixonado. Eu cresci vendo meu pai e minha mãe chorando pelas almas, sabe? Chorando por vidas, por vidas. Todos nós cinco filhos crescemos com essa paixão, com essa paixão. Para você ter uma ideia, às vezes a gente voltava para o salmismo, as reuniões da parentela, né? Então, eu não estou exagerando. Vocês chegavam lá queimando. Queimando. Um primo chegando com Ferrari, literalmente. Outro primo com seus aviões, plural, literalmente. Nossa. Os tios com Mercedes Cadillac, aquela coisa toda, aquela loucura. E nós, meu pai e minha mãe, nós cinco fizemos com a nossa roupinha assim, pilazinha, aqui no meio daquele negócio lá todo. Mas Deus é minha testemunha. Que nenhum momento, nenhum de nós cinco ficamos assim, tipo, com inveja, querendo... Não. A gente sentia como se nós fôssemos os mais privilegiados. Que legal. Porque a gente sabia que a gente estava investindo nossa vida... Muita consciência. Para ganhar outras vidas, para a eternidade. A gente sabia que daqui a 100 anos não vai... Uma Ferrari não vale nada. Mas daqui a 100 anos, as almas que a gente ganha para Jesus, vai valer tudo. Então, a gente crescia com isso, sabe? Apaixonado. Eu, no bom sentido da palavra, cansei de ver meu pai chorando pelas almas perdidas. Aí, rapaz, eu ficava assim no banco da frente vendo ele chorando e tudo. Na igreja, eu falava, eu vou dar... Todos os cinco filhos se tornaram missionários, tempo integral, na obra. Agora, todos os netos estão se tornando tudo, tudo. É uma coisa apaixonante mesmo. E não é algo obrigado, né? É algo de família. Não, é algo... Coração de família, né? Vem assim, é uma paixão, porque a gente... E por isso que eu cresci com essa vontade de saber como fazer a coisa funcionar para ganhar mais alma para Jesus. E aí eu, para aprender com os caras que sabem, eu quero aprender, fazer a coisa funcionar para arrebentar mesmo, porque eu preciso ganhar vidas para Jesus, né? E cuidar bem delas. Então, fazer discípulos das nações. Então, essa paixão nos contagia, né? Dia e noite, dia e noite. Isso que nos impulsiona para ganhar vidas para Jesus. para ver vidas sendo transformadas, né? E... Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.